Música Feche os olhos, hoje eu quero que não vejo o dia amanhecer Não demore, quero beijo, quero tudo, quero teu prazer O que é que eu posso fazer, todo esse amor por você Não quero sobreviver, morreu de amor por você O que é que eu posso fazer, com esse jeito de amar No toque te provocar, todo dia estar Não levante, hoje a hora não importa, a porta vai bater Quero colo, toda vez que vai embora, fico sem saber O que é que eu posso fazer, todo esse amor por você Não quero sobreviver, morreu de amor por você O que é que eu posso fazer, com esse jeito de amar No toque te provocar, todo dia estar Na neblina da noite escura que você chegou A magia da entrega segura do meu coração O que é que eu posso fazer, todo esse amor por você Não quero sobreviver, morrer de amor por você O que é que eu posso fazer, com esse jeito de amar No toque te provocar, todo dia estar No toque te provocar, todo dia estar O que é que eu posso fazer, com esse jeito de amar No toque te provocar, todo dia estar No toque te provocar, todo dia estar